Música Brincar para refletir Na oficina do aprendiz, uma reflexão sobre brinquedos lúdicos. Além de divertir, eles ajudam as crianças a traduzir o pensamento, o aprendizado e o amadurecimento. Os participantes vivenciaram as sensações que os objetos provocam. A gente acompanha um pouco do trabalho do pessoal que está apresentando a oficina lá na Universidade Federal de Santa Catarina. Então a gente percebe a importância de entender o que as crianças sentem também no momento do brincar. E como isso é importante no desenvolvimento da criança. Essa sensação de resgatar algumas sensações do desafio, da colaboração, do precisar do outro, do trabalhar com o outro, do brincar. Que é uma, vamos dizer, um processo que está sendo um pouco esquecido hoje. Por eu estar fazendo o meu estágio na clínica sistêmica e é bastante usado, lúdico, com crianças. E é uma demanda bastante existente. Foi bem interessante para mim participar, porque o brincar ele expressa muito da personalidade do indivíduo, né? Então o brincar ele ajuda a criança a se expressar o que ele está vivenciando. O que ele não consegue expressar através da fala, ele consegue através da brincadeira do lúdico. Para os criadores da oficina, os brinquedos têm um papel fundamental para o desenvolvimento humano. A gente busca o brinquedo, o jogo, o desafio, enquanto uma ferramenta. Isso é muito importante de ser pontuado. Que o brinquedo em si, a estrutura, o jogo em si, são peças históricas, mas são peças de madeira. Que não existem fora do olhar do terapeuta, do psicólogo, de quem estiver trabalhando com ele, do educador. Então a intencionalidade, quem trabalha ela, é o terapeuta, o psicólogo. Ele é uma ferramenta para se estabelecer um processo, certo? Seja um processo de construção cognitiva, seja um processo comportamental, dentro do processo terapêutico. Então ele se basta enquanto ferramenta. A gente precisa de menos coisas do que a gente imagina. A ideia é resgatar essa capacidade, essa propriedade do ser humano de se encantar com coisas um pouco mais simples e, consequentemente, descobrir a riqueza do processo que essa aparente simplicidade desencadeia. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti